As imagens de um assalto na Rua dos Caldeirões, no bairro Caldeirões, circularam em grupos de WhatsApp nessa sexta-feira de Natal. O vídeo mostra um assaltante que chega na garupa de uma motocicleta com uma arma em punho e anuncia o assalto, que ocorreu durante a tarde na véspera do Natal. A vítima é um entregador de supermercado que foi entregar as mercadorias a uma cliente. Quando ele estava chamando a cliente para realizar a entrega, o assaltante apareceu. O entregador ainda saiu correndo. Neste momento, o bandido foge e atira contra o rapaz. O assaltante ainda conseguiu roubar um celular e a carteira com todos os documentos da vítima. O caso foi registrado no plantão central da Polícia Civil, que investiga o caso para tentar identificar o assaltante.